Gente, queria compartilhar com vocês uma situação, eu comprei cerveja, tomei para poder relaxar e aguentar. Have a good night, wonderful night, lady. E sabe o que me faz lembrar? O supervisor do dia, aquele otário que fica na bike, Orlando Police. Você lembra dele? Pois é, que trabalha na bicicleta. Pois é, o supervisor do dia. O otário, que trabalha na bicicleta. Pai da Kelly Piovesana. Eu só queria lembrar ele sobre o Marcos. Marcos hoje é policial na divisão dele, no departamento de polícia de Orlã. E foi tirado de São Paulo e ele era torturado, torturado pela idiota da filha dele, a Kelly Piovesana, que achava que estava torturando eu. Ele é irmão da Josi, que ajudou no assassinato da minha mãe. Eu só queria lembrar ele, o otário, eu não sei o nome dele, ele é um otário da mais péssima qualidade, um policial sem caráter nenhum, entendeu? E eu respeito a religião dele, eu respeito a religião da filha dele, que saiu da porra do pinto dele, entendeu? Que comeu a merda da mulher dele, entendeu? E gerou a merda da filha dele que vive disso. Eu só queria lembrar ele que eu jamais, jamais, ouvi isso, eu jamais, entendeu? Vou permitir que o crime que ele cometeu com o Marcos, entendeu? Lá no Aroche, que trabalha com as bichas, entendeu? Que trabalha com o meu ex-chefe, que é policial, lá no ABC Bailão, entendeu? Eu vou dizer para o senhor mais uma vez. Eu, André, André, jamais vou permitir que uma cadela sem caráter, igual a sua filha, Keryl Piovesana, entendeu? Me torture. Eu vou dia 18 enfrentar o senhor, supervisor da polícia. Eu vou lá enfrentar você e dizer que eu vou esperar um ano que você me pediu junto, as famílias, entendeu? Que paga o senhor pelo serviço imundo de assassinato, violência contra gay, entendeu? Eu vou lá enfrentar uma corte para esperar um ano, um ano para acabar com o seu trabalho. E eu espero que você usufrua desse um ano da melhor qualidade, entendeu? A sua filha não tem caráter igual o senhor. E qualquer benefício que venha da parte do senhor, não gera ônus e nem gratificação pelo seu trabalho, entendeu? Se você olhar o senhor trabalhando numa bicicleta, o senhor não está queimado do sol. Eu estou preto. Preto do sol. O senhor está branco, entendeu? Então, assim, quando eu encontrar você e sua filha na corte, que a data está marcada, eu espero que o senhor tenha caráter de chegar pelo menos vermelho no sol, tá bom? Pelo menos isso. E eu creio que a sua filha não vai conseguir fazer isso. Porque ela não tem caráter igual o senhor, tá bom? Beijo. Está tudo postado aí, tá? No Facebook, tá? Presta atenção no seu trabalho. Presta atenção no seu ganha-pão. Tá bom? Eu não sei com quem o senhor dorme, com quem o senhor gosta. Só espero que a sua filha tenha caráter e educação e respeite o senhor que é um policial. Entendeu? Presta atenção, a gente não merece essa vida. Esse golpe que o senhor fez, você já fez num homem que eu dormia. Entendeu? Toma vergonha na cara, policial. Atrás do senhor tem um monte de gente, entendeu? Tem policiais empregados nessa cidade e tem moradores desse bairro que precisam ser respeitados. Tá bom? Cria vergonha na cara. Diferencia o seu trabalho da sua família, tá bom? Você está perto de morrer nos Estados Unidos. Mata a sua filha se você tiver caráter.